É porque nós temos grande interesse na volta da malha ferroviária Tem recurso de fora prometido para nós Temos aqui o ferroeste, fiol e a transnordestina Então a gente está andando bem na concessão da fiol, andando bem na concessão da ferrogrão Vendo aí as possibilidades de funding externo Acho que são duas possibilidades muito concretas de realização já no ano que vem E discutimos soluções para a transnordestina Acho que muito breve nós teremos boas notícias aí Para dar para a população dos três estados do Nordeste Para o Piauí, para Pernambuco e para o Ceará De uma solução para aquele embrólio, para aquela obra O senhor que monitora essa questão dos caminhoneiros? O risco de ir para a privatização vai ser descartada ou ainda está no rato? O que acontece? A gente tem mantido um excelente diálogo com os caminhoneiros Esse ano foram seis fóruns onde a gente debateu, construiu uma agenda Esse ano nós tivemos a diminuição da multa na balança Saiu de R$ 5 mil para R$ 500 Nós tivemos a incorporação dos postos de parada e descanso em todas as concessões Então qualquer concessão rodoviária que sai hoje O posto de parada é uma obrigação da concessionária Nós amanhã vamos publicar a resolução que trata do código identificador da operação de transporte Estamos trabalhando no documento de transporte eletrônico Que vai simplificar muito a vida do caminhoneiro Diminuir tempo de parada em posto fiscal Fazer agendamento portuário automático Diminuir a necessidade de ter atravessador na ponta Então isso aumenta a renda do caminhoneiro A gente está conseguindo construir com eles Discutimos a nova tabela que vai ser publicada em janeiro Então a gente conseguiu estabelecer um excelente diálogo com a maioria da categoria A categoria vem reconhecendo isso Está participando das nossas reuniões Está participando da construção de soluções Porque as soluções estão sendo construídas em conjunto A gente percebe quais são as demandas Tenta tratar e está fazendo isso em conjunto Então isso... Eu acho que sim Observe que hoje era o dia de início Não está tendo nada nas estradas Não houve nenhum ponto de bloqueio Porque há um respeito muito grande Nosso com os caminhoneiros E um respeito muito grande dos caminhoneiros com a gente Conseguimos realmente estabelecer um diálogo Eles sabem que tem as portas abertas E a cada dia a gente constrói uma solução nova Essa semana nós vamos ter o lançamento do projeto Roda Bem Caminhoneiro Que é um estímulo ao cooperativismo Que é uma saída também para especialização, para compra coletiva Então a gente está indo muito bem nessa agenda do caminhoneiro O senhor pode falar sobre a assinatura que a gente teve agora Aqui embaixo, lá em seus portos A gente teve lá um... São mais contratos de portuários Uma agenda constante A gente teve um ano muito produtivo A gente nunca gerou tanto investimento no setor portuário como este ano Tanto nos arrendamentos que foram licitados Quanto nos contratos de adesão que foram feitos por meio das autorizações Então a gente andou muito bem no ano de 2019 nos portos Foram mais 10 contratos assinados no dia de hoje Então que vão gerar mais investimentos Então já são vários bilhões de reais Em investimentos portuários contratados no ano de 2019 O senhor deu alguma recomendação? Fez algum pedido para o ministro Tarcísio para 2020? Olha, é continuar a dinâmica que ele impôs até o momento E está indo muito bem Faz muito bem o trabalho dele Coisa rara ter um ministro da infraestrutura Ou do transporte, como é no passado Do perfil e da bagagem de conhecimento que ele tem Ele tem resposta para quase tudo E mostra realmente na prática que o objetivo de melhorar a infraestrutura no Brasil É possível mesmo com um orçamento bastante reduzido Como foi no nosso desse ano E também parece no ano que vem Olha, preço de combustível Lá na refinaria, o preço está lá embaixo Ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais ICMS, basicamente E depois o monopólio ainda Existe na questão da distribuição E nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço Só com a concorrência ele pode diminuir Mas tem alguma medida específica? Medida específica é isso que eu te falei Quebrar monopólios Tenho falado com o Paulo Guedes Tenho levado todas as possibilidades que chegam para mim Muitas pessoas dão sugestões Eu levo para o Paulo Guedes Levo para o presidente da Petrobras Ver se essas propostas são viáveis ou não Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível E reconhecemos que está alto no Brasil A questão do etanol nós tentamos Estamos tentando ainda De modo que das empresas que produzem o etanol As usinas possam vender diretamente ao posto de gasolina Tem caminhões de transporte de etanol Que andam a 400 quilômetros Para entregar o etanol a 1 quilômetro da usina Isso é um absurdo Tem gente que é contra isso daí Porque há o interesse econômico de grupos aqui no Brasil Não é fácil buscar solução para tudo Mas estamos fazendo o possível Mostrando que o Brasil tem jeito Um pouco de colaboração por parte de outros setores da sociedade Especial o político Dá para resolver esse assunto Não posso falar esse ano Mês que vem Não posso falar Não tenho prova disso Não quero ser acusado de estar recuando Você pode ver Um assunto importante Vocês não perguntaram aqui Em comum acordo Com o ministro Arsísio Encaminhamos um projeto de lei ao congresso Que trata, por exemplo Passar de 5 para 10 anos A validade de carteira de motorista O relator entendeu que É exagero Isso daí, né Porque seria a partir dos 65 de idade Para 5 anos A renovação da carteira O relator entendeu que Com 40 anos de idade A pessoa está velha no Brasil Tem que voltar a ser de 5 e 5 Também Queriam passar de 20 para 40 pontos Para se perder a carteira Dado a quantidade de radares Que tem no Brasil Enfrentamos uma queda de braço Com a justiça E o relator também entendeu Que certas multas Se for com 20 pontos Dado a gravidade Tem que perder a carteira Complicou tudo E o que é mais grave Eu acho que o médico Qualquer médico do Brasil Está em condições De fornecer um atestado de saúde Para ele renovar a carteira de motorismo Para tirá-la E o relator entendeu o contrário Que tem que ser com clínicas Combinadas pelo Detran Quer dizer É difícil você trabalhar Num ambiente disso Lamento o relator Ter se posicionado dessa maneira Estamos buscando contato com ele Conversei com ele já uma vez E no mais Ele acolheu 101 emendas Quer dizer Ele fez um novo Corte Nacional de Trânsito Não é essa a intenção nossa É descomplicar E o que está sendo feito É exatamente o contrário É complicando É facilitando a vida De pessoas que no passado Viviam Desse emaranhado De leis Da burocracia Para sobreviver É lógico Que vai vetar Mas a última palavra Do parlamento Com 257 pessoas Votando não Derrubou o veto Ou seja A ideia De desburocratizar Desregulamentar Alguma coisa Fácil da vida E quem produz Que é motorista Vai ser prejudicado Que o meu projeto Que eu mandei para lá Tendo em vista A ação do relator O Paulo Guedes Tem falado comigo Eu com ele Se nós quisermos Fazer uma reforma Tributária Ampla Geral e restrita Envolvendo os poderes Executivo federal Estaduais E municipais Não vai Não vai ser feito nada Eu tenho falado Para o Paulo Guedes Usar a palavra Simplificação de impostos E focar nos impostos federais Todas as alternativas Estão na mesa Nós não queremos Criar nenhum novo tributo A não ser que seja Para extinguir outros E assim mesmo Colocado Junto a sociedade Para ver qual a reação Da sociedade Se a gente vai levar A avante essa proposta Ou não Não sei Tem que falar Com o Paulo Guedes Ele é o dono da máquina Nesse sentido É possível É possível Mas não é um pronunciamento Se acontecer Apenas Feliz Natal E um bom ano novo Mostrar realmente Que o Brasil mudou É um presidente Que acredita em Deus Que era um palavrão Que era um palavrão Aqui no Brasil Que respeita O seu povo Que respeita Os seus militares É por aí O pronunciamento Se houver Durante É muito longo Eu não posso Ocupar As redes Algum reclamo A rede De televisão Por assunto Que não esteja Definido em lei Tem algum Procurso de viajar Para essa semana Viaje Esse ano Mas acho que não tem Viagem esse ano não A não ser Uma minha Para o Guarujá Ou lá A base da Marinha Em Salvador Vai passar o Natal E ano novo Vai passar o Natal e ano novo Lá Está previsto Anunciar a mudança Parabéns Aproveitar o momento Cumprimentar o governo Que já começou a pagar O 10 terceiro do Bolsa Família Está certo São pessoas que precisam Necessitam E em grande parte O recurso está vindo O combate A fraude Vamos embora Deve ser Preço médio Preço médio Preço médio Preço médio Preço médio do diesel Na refinaria 2,26 E aí tem Impostos estaduais Tem Tem imposto municipal Também Custo da logística Da distribuição Tem o Tem o Tem o Tem o Lucro do Do dono Do posto de gasolina Combustível É isso aí Presidente Polsa Família Muda de nome Talvez Tem gente Que muda Por mim Não precisa mudar Não Mantenha o mesmo nome Sem problema Mas tem gente Que muda o nome Vai ser uma MP Para conseguir Incluir mais pessoas Não sei Não é incluir mais pessoas Se incluir mais pessoas Senão o governo Está fracassando Se incluir mais pessoas Senão o governo Está fracassando Nós medimos O progresso De um país Na questão social Pelo número de pessoas Que saem do programa Isso não é meu De gente lá de trás Já falou isso aí Vai ser uma medida Para os olhos Não sei Que foi a melhor Mas o senhor Você acredita Incluir a primeira infância No posto de gasolina Não vou entrar Em particularidade Tem que ver com os materras Ele pode dar uma resposta Para você Valeu pessoal Obrigado Obrigado Capitão Obrigado 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 Obrigado